Um animal com uma armadura resistente, cobrindo boa parte do corpo e longas garras especializadas para cavar. Esse é o tatu, um animal que vive exclusivamente nas Américas. Existem cerca de 20 espécies de tatus atualmente, e eles possuem de pequeno a médio porte. Mas você sabia que os tatus já foram muito mais diversos no passado, com dezenas de espécies fósseis, algumas inclusive gigantes? Descubra tudo sobre a evolução dos tatus neste vídeo. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos mamíferos com uma das estratégias de defesa mais legal de todas, os tatus. A história evolutiva dos tatus é bem antiga, começando lá no Paleoceno, pouco tempo depois da queda do asteroide que matou os grandes dinossauros. Os tatus são mamíferos que fazem parte da Ordem Xenártra, que inclui também as preguiças e os tamanduás. Os Xenártros, como são conhecidos, são mamíferos que vivem apenas nas Américas. Dentro de Xenártra, os tatus fazem parte de um grupo chamado Singulata, que possui seis famílias, das quais apenas duas possuem representantes viventes. Os tatus possuem o dorso do corpo revestido por placas ósseas chamadas de osteodermes, cobertas por pequenas e intercaladas escamas de queratina. Essas placas ósseas dos tatus formam uma verdadeira armadura para esses animais, deixando pouquíssimas partes vulneráveis de seu corpo. Inclusive, até o topo de sua cabeça possui essas placas, como se fosse um capacete mesmo. Isso é uma baita defesa contra predadores. A história evolutiva dos tatus remonta a cerca de 53 milhões de anos, no final do Paleoceno, onde o mundo ainda se recuperava da extinção em massa que dizimou os grandes dinossauros e muitos outros animais. Nessa época, muitas linhagens de mamíferos estavam surgindo e se diversificando, ocupando os nichos vagos deixados pela fauna extinta. O registro fóssil dos tatus é imenso. Só para vocês terem uma ideia, hoje são conhecidos mais de 60 gêneros e mais de uma centena de espécies fósseis, contra apenas 9 gêneros atuais. Isso significa que os tatus foram muito mais diversos no passado do que eles são hoje em dia. O registro fóssil desses animais começa a aparecer entre o final do Paleoceno e o início do Eoceno, há aproximadamente 55 a 50 milhões de anos. Inclusive, o registro fóssil mais antigo, tanto de tatu como de xenartro, de uma maneira geral, do mundo, é brasileiro, o rio Stegoterium, da bacia do Itaboraí, no Rio de Janeiro. De acordo com uma pesquisa liderada pela paleontóloga brasileira Lilian Berkvist, que inclusive acompanha aqui o Zoumundo, a microanatomia desse fóssil sugere que o rio Stegoterium pertence a uma linhagem bem basal dentro da família Dazipodide. A família Peltefilide foi uma das primeiras a se diversificar, com representantes que viveram apenas na América do Sul, como Peltefilos, do Oligoceno da Argentina, que viveu entre 29 e 11,6 milhões de anos. Essa espécie já apresentava placas no dorso do corpo, o que significa que essa característica evoluiu muito cedo nos tatus. Porém, essas placas ainda não recobriam as laterais do corpo, nem os ombros e os quadris. Ele tinha cerca de 11 quilos de peso. Mas uma curiosidade bem legal é que o Peltefilus possuía chifres e era fossorial, ou seja, vivia embaixo do chão. Assim, junto com o roedor extinto Ceratogaulus, da América do Norte, Ambos são os únicos mamíferos com chifres de hábitos fossoriais conhecidos, tanto entre os mamíferos extintos como entre os atuais. Paleopeltide é uma família extinta que contém apenas um gênero conhecido, Paleopeltis, do Oligoceno do Uruguai, com 25 milhões de anos de idade. Seus fósseis são representados apenas por osteodermes, o que dificulta estimar precisamente o seu tamanho. Pampateride é uma família muito interessante e diversa de tatus, que surgiu no Mioceno, há cerca de 14 milhões de anos, e foi extinta no final do Pleistoceno, há cerca de 12 mil anos. A família surgiu na América do Sul, porém, as espécies do gênero Homeusina e Pampaterium migraram para a América do Norte após a formação do Istmo do Panamá, durante o Plioceno, em um evento que chamamos de Grande Intercâmbio Faunístico das Américas, e que já falamos por aqui em um vídeo, que está linkado na descrição. O nome Pampateride significa Feras dos Pampas, uma referência ao gênero Pampaterium, cujos fósseis foram encontrados em sua maioria no bioma Pampas, presente no sul do Brasil. Inclusive, a maioria dos fósseis de Pampaterium foi encontrada aqui no nosso país. Pampaterium é representado por quatro espécies de grande porte, podendo atingir mais de 200 quilos de peso. A carapaça dos Pampaterides tinha uma certa mobilidade, assim como ocorre em algumas espécies de tatus atuais. Isso porque os escudos laterais do corpo são compostos por placas móveis de osteodermes. A última família com representantes completamente extintos é Pachiamateride, com apenas dois gêneros conhecidos, incluindo Neogliptatelus, na América do Sul, que viveu entre 13 e 7 milhões de anos, e Pachiamaterium, que viveu entre 4,9 milhões e 11 mil anos atrás, com fósseis encontrados tanto na América do Norte como na América do Sul. Eles eram tatus de médio porte, entre 60 centímetros e pouco mais de um metro de comprimento. As duas famílias atuais de tatus são Dasepodide e Clamiforide, e nós vamos começar falando pelos Dasepodideos. A família Dasepodide é bem diversa, com 35 gêneros conhecidos, porém quatro desses gêneros são extintos e apenas um vivente. Ou seja, praticamente não sobrou quase nenhum Dasepodide no mundo. O único gênero vivente é Dasepus, representado por oito espécies viventes, que são conhecidas popularmente como tatus de nariz comprido, por conta do seu focinho bem alongado. No Brasil, ele também é conhecido como tatu verdadeiro e tatu galinha. O gênero se originou na América do Sul, mas depois migrou para a América Central e do Norte. Hoje, sua distribuição geográfica é bem ampla, sendo encontrada em todo o continente americano. Em geral, são espécies pequenas, pesando até 2 quilos. Porém, Dasepus capleri é a maior espécie do gênero, pesando entre 8 e 10 quilos. Entre os inúmeros gêneros de Dasepodideos extintos, Além do rio Stegotérium, que citamos anteriormente, destacamos também o Stegotérium, representado por sete espécies que viveram durante o Mioceno, entre 21 e 16 milhões de anos atrás. Stegotérium era um tatu bem diferente, com um crânio bem mais alongado do que os seus parentes próximos e com redução de dentes, o que sugere um hábito alimentar baseado em formigas, o que é mais parecido com um tamanduá do que com um tatu. Inclusive, existe uma hipótese de que esse hábito ultra especializado de alimentação tenha contribuído para sua extinção. Ele viveu na região onde hoje é a Patagônia, bem na época em que os Andes começaram a se formar. A formação dos Andes provocou mudanças climáticas drásticas, que deixaram o clima mais frio e árido, o que pode ter causado diminuição no número de formigas e, consequentemente, ter levado o Stegotérium à extinção. A outra família de tatus com representantes atuais é Clamiforide, que é ainda mais diversa do que a família da Zipodide. Clamiforide é a família de tatus com mais representantes atuais. Ela possui quatro subfamílias, sendo três com representantes viventes e apenas uma completamente extinta. A subfamília Eufractine inclui três gêneros atuais e dois gêneros extintos de tatus. Os atuais incluem o tatu pelado, o tatu peba e o tatu anão ou o tatu pigmel, e eles ocorrem somente na América do Sul, sendo que apenas o tatu peba, do gênero Eufractus, ocorre no Brasil. Por aqui, ele é conhecido por vários nomes populares, como papa defunto, peba, peludo, tatu cascudo, tatu de mão amarela e tatu peba. As placas dos tatus dessa subfamília são bem desenvolvidas, com grandes cavidades preenchidas com tecido adiposo. Eles também possuem um número maior de folículos capilares com glândulas sebáceas bem desenvolvidas em comparação com a família da Zipodide. Essas características são adaptações evolutivas no Eufractine para suportar o clima mais frio em que normalmente eles vivem. A subfamília Clamiforine inclui os tatus fada ou peticiegos, que são em sua maioria fossoriais e têm olhos reduzidos e antebraços robustos, com grandes garras para cavar. Essa subfamília inclui apenas duas espécies, o peticiego maior, encontrado na Argentina, Bolívia e Paraguai, e o peticiego menor, que vive somente na Argentina. Eles são as menores espécies de tatus que existem, medindo pouco mais de 10 centímetros. A subfamília Tolipeutine inclui três gêneros atuais e dois gêneros extintos de tatus. O gênero Cabaços inclui os tatus de rabo mole, representados por quatro espécies, sendo três delas encontradas no Brasil. Eles possuem esse nome por possuírem a cauda com poucas e esparsas placas ósseas. O gênero Priodontes inclui apenas uma espécie, conhecida em português como Tatu Canastra ou Tatu Açu. Ele é a maior espécie de tatu vivente, medindo entre 75 centímetros e 1 metro, desconsiderando a cauda e pesando mais de 30 quilos. Além do tamanho grande, suas garras dianteiras também são enormes, especialmente a garra do terceiro dedo, que pode atingir até 22 centímetros. Essas garras são consideradas proporcionalmente as maiores entre os mamíferos viventes. Essa espécie também é quase totalmente desprovida de pelos. Por fim, o gênero Tolipeutes também é um dos mais conhecidos aqui no Brasil, representado por duas espécies chamadas de Tatu Bola. Essas espécies possuem a carapaça bem flexível, e quando se sentem ameaçadas, se enrolam em um formato de bola. Elas não têm a capacidade de cavar tocas como seus parentes próximos, se protegendo em vez disso em tocas abandonadas. A única subfamília completamente extinta da família Clamiforide é Glyptodontine, que inclui algumas espécies que estão entre os maiores Tatuos de todos os tempos e são conhecidas coletivamente como Glyptodontes. Ela também é a subfamília de Clamiforide mais diversa, com mais de 30 gêneros fósseis conhecidos, com a idade variando entre 48 milhões e 11 mil anos atrás. O grupo surgiu na América do Sul, mas se dispersou para a América do Norte durante o grande intercâmbio faunístico das Américas. Além da carapaça óssea que conferia aos Glyptodontes uma poderosa proteção, eles ainda tinham um anel de ossos na ponta da cauda. Espécies como Dedicurus ainda possuíam uma grande cauda pontiaguda com uma clava óssea, parecida com a de um dinossauro anquilosaurídeo, e que servia para se defender contra predadores e talvez em disputas contra outros Dedicurus. E além dessa proteção e defesa extra, os Glyptodontes contavam com a vantagem de ter tamanho grande. Muitos, como o gênero Glyptodon, que nomeia a subfamília, eram quase do tamanho de um Fusca. Os maiores Glyptodontes podiam pesar até 2 mil quilos. Infelizmente, assim como a maior parte da megafauna nas Américas, todos eles foram extintos no final do último período glacial, há 11 mil anos. Fósseis de Glyptodontes foram encontrados no Brasil, incluindo fósseis de Glyptodon e Dedicurus. Estima-se que o Dedicurus tenha sido o último gênero de Glyptodonte a ser extinto, com alguns vestígios fósseis datando entre 8 e 7 mil anos de idade. Porém, ainda não há consenso sobre isso. Ele foi extinto provavelmente por conta de uma combinação de caça realizada por humanos e mudanças climáticas. Uma das coisas mais impressionantes sobre os tatus é a sua armadura nas costas, que é uma adaptação que também apareceu em outros grupos de animais. Um outro animal que também possui uma armadura revestindo o corpo é o pangolim, um enigmático animal que vive na Ásia e na África. Mas ao contrário dos tatus, que possuem uma armadura formada por placas ósseas, as osteodermes intercaladas por escamas, a armadura dos pangolins é formada por escamas de queratina muito rígidas, mas a função é a mesma, conferir proteção ao animal. O pangolim, assim como os tatus bola, também se enrolam quando se sentem ameaçados. Apesar de ambos compartilharem muitas características em comum, os pangolins e os tatus não são parentes próximos. Os tatus são xenártros, como já falamos, e são parentes próximos dos tamanduás e das preguiças. Já o pangolim pertence ao grupo folídota, que é o grupo irmão de carnívora, o grupo que inclui os carnívoros, como canídeos, felinos e ursos. E nós já fizemos um vídeo sobre o pangolim, que está linkado na descrição. Outros animais que possuem o corpo revestido com estruturas rígidas e que também se enrolam para se defender, são os ouriços e as equídenas. Esses mamíferos possuem pelos bem rígidos, formando verdadeiros espinhos rígidos. Assim como os pangolins, ouriços e equídenas não são parentes próximos dos tatus, especialmente as equídenas, que são monotremados, mamíferos de uma linhagem mais antiga e que botam ovos como o ornitorrinco. Essas semelhanças de ter o corpo revestido por estruturas rígidas e a capacidade de se enrolar fazem parte de um processo chamado convergência evolutiva, que é quando organismos de linhagens distintas desenvolvem características parecidas para enfrentar desafios semelhantes. De uma maneira geral, os tatus são animais solitários e noturnos. A maioria se alimenta de insetos e outros invertebrados, mas alguns são mais onívoros, se alimentando de pequenos vertebrados e matéria vegetal. Acredita-se que os pampatérios tenham se especializado no pastoreio e que os gliptodontes se alimentavam principalmente de gramíneas. As espécies da subfamília Euphractine, como o tatu peludo e o tatu peba, são as únicas com especiações voltadas para a carnivoria. A maioria das espécies de tatus não se encontra particularmente ameaçada de extinção, mas muitas espécies são tão pouco conhecidas que não existem sequer dados que nos permitam avaliar o seu real estado de conservação. Como os tatus são animais que geralmente vivem em tocas ou em regiões subterrâneas, fica muito difícil estudar essas espécies, especialmente os tatus fada. Apesar disso, algumas espécies são classificadas como quase ameaçadas pela UCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, como uma das espécies de tatu de rabo mole e algumas espécies de tatu verdadeiro. As únicas espécies de tatus que são, de fato, consideradas como ameaçadas de extinção, na categoria vulnerável, são o tatu bola do Nordeste e o tatu canastra, ambos aqui do Brasil. Em muitos locais, a principal ameaça para os tatus são os atropelamentos em estradas e a caça. Em muitos lugares da América Central e do Sul, incluindo aqui no Brasil, esses animais são caçados para o consumo de sua carne. Inclusive, o tatu galinha tem esse nome popular, entre outras coisas, por possuir um gosto semelhante ao da carne de galinha. Entretanto, essa prática, além de colocar esses animais em risco de extinção, pode prejudicar também os seres humanos, já que tatus são vetores de várias doenças. Inclusive, eles estão entre os poucos mamíferos que podem contrair e transmitir a ranceníase, uma doença causada por uma bactéria, e que antigamente era conhecida como lepra. Eles são suscetíveis a essa doença por causa de sua baixa temperatura corporal, variando entre 34 e 35 graus Celsius, mais próxima da temperatura humana, que é particularmente favorável à proliferação da bactéria Mycobacterium lepra, que causa ranceníase. Antigamente, a carapaça dos tatus também era utilizada para fazer a parte de trás do charango, um instrumento musical andino. Hoje, a carapaça de tatu é substituída por madeira na confecção do charango. Uma espécie de tatu, particularmente, se popularizou bastante nos últimos anos por ter sido o mascote oficial da Copa do Mundo do Brasil, de 2014. Estamos falando do Tatu Bola, que inspirou o mascote Fuleco. Infelizmente, o Brasil não foi nada bem na Copa de 2014. Quem aí se lembra do 7 a 1? Mas o importante é que os tatus são animais incríveis, e disseminar conhecimento sobre eles é uma das primeiras medidas para despertar o interesse na sua conservação. Os tatus são realmente animais incríveis, mas eu tenho que confessar que os meus xenartos favoritos são as preguiças. E nós já contamos a incrível história evolutiva das preguiças neste vídeo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras, que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.